E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadochi e galera vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA V Online, galera, onde a gente vai ganhar 100 mil bem rapidinho, não é difícil galera, você vai achar que é complicado fazer esse método, mas não é é um método fácil de você fazer e onde você vai ganhar 100 mil rápido galera, apenas 2 minutos e 5 segundos e eu tenho certeza que você vai conseguir, se eu conseguir fazer você também consegue e ó, sejam todos bem-vindos ao canal, galera quem não for inscrito não esquece de escrever lembrando a vocês que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal como eu estou falando para vocês, a partir da semana que vem eu vou estar aumentando a frequência dos vídeos vai ter mais vídeo no canal, e cara, se você tiver interesse em comprar alguma conta de PS4 com milhões de dinheiro e carro na garagem e todas as propriedades compradas galera vou deixar um link aqui na descrição, no WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente e pode adquirir a sua conta, beleza? lembrando galera, que as contas de PS4 não são tão barato igual as contas de PS3 e de Xbox 360 pois as contas de PS4 dá muito trabalho para você estar colocando dinheiro, level e mais algumas coisas nelas, beleza? então, sejam todos bem-vindos ao canal, como eu sempre falo, quem não for inscrito, não esquece de escrever deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou estar lendo sempre nos comentários de vocês mandando um joinha ou um coração ou respondendo a sua pergunta, beleza? então vamos que vamos galera, o vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês é o desafio do R.C. bandido você sabe que eu comprei a arena quando estava em promoção e eu falei para vocês que eu ia estar trazendo o desafio do R.C. bandido para quem não sabe, o R.C. bandido galera então, do desafio mais difícil, que pouca gente que grava vídeo no YouTube traz esse desafio pois eles são um pouco difíceis, mas a dica que eu vou passar para vocês galera, eu garanto que você vai conseguir fazer de boa, beleza? então vamos lá esse desafio galera, eu já fiz, eu gravei ele então eu vou só passar as dicas para vocês o que eu fiz para conseguir fazer, beleza? fechou? então vamos lá, vamos lá para o desafio que eu vou mostrar para vocês como que faz bom galera, chegamos aqui no desafio do R.C. bandido e cara, não deixe nenhum veículo aqui na frente galera não deixe nenhum veículo aqui ó, onde eu estou pois você vai ter que passar por aqui na hora do desafio então não deixe nenhum veículo aqui, beleza? chegando aqui galera, para começar você vai ter que ter o R.C. bandido a localização do desafio é nessa localização onde eu estou então esse desafio não é tão difícil, dá para fazer de boa, beleza? você vai chegar aqui a pé mesmo, vai apertar a seta para a direita lembrando, você tem que ter o R.C. bandido vai apertar a seta para a direita galera e aí você vai começar o desafio a dica que eu dou para vocês, antes de eu fazer isso daqui eu vou reiniciar ele, vou reiniciar, vou só dar umas dicas para vocês eu aconselho você a fazer galera, à noite ó porque tem pouca gente aqui na praia, tá vendo? tem pouca gente aqui na praia então eu aconselho você a fazer esse desafio à noite hoje de dia, tem muita gente aqui vai te complicar para você fazer, beleza? eu vou reiniciar o desafio e vou mostrar para vocês eu fazendo bom galera, vamos lá, reiniciar o desafio como vocês estão vendo, eu estou fazendo bem à tarde não estou fazendo durante o dia, sai daí Lester estou fazendo bem à tardezinha que tem pouca gente aqui na praia galera e toma cuidado que às vezes a polícia você é alertado se você atropelar alguém, entendeu? então vamos lá primeira coisa, não tenta acelerar muito e vai só dando um toquinho no acelerador galera tenta dar o máximo de toquinho no acelerador você não pode ir nem muito rápido e nem muito devagar outra coisa que eu falo para vocês sempre galera, decore a pista você tem que fazer umas 4, 5 vezes para você decorar a pista decorar o checkpoint e saber por onde você vai passar, entendeu? eu tentei isso aqui ó eu tentei umas 5 vezes eu acho, 5, 6 vezes eu decorar o checkpoint e a pista não importa se você vai demorar para chegar na reta final mas sempre vá até o final galera para você ver onde que fica o final e você decorar todos os checkpoints e tenta não ir muito correndo senão tu vai acabar fazendo cagada, entendeu? vai sempre dando toquinho no acelerador e decora o checkpoint galera veja que tem um checkpoint ó que são muito em cima um do outro então você precisa muito decorar todos os checkpoints aqui nesses carros eu demorei um pouquinho para decorar porque você vem aqui e tem que jogar logo para a direita aí tem umas mulheres, eu atropelei alertei a polícia ó, ainda acabei passando o checkpoint por isso que eu falo para vocês tenta decorar todos os checkpoints decorar tudo o que você vai fazer que aí você vai conseguir fazer veja que eu não estou muito correndo eu só corro mais só acelero mais no lugar que eu sei que dá para acelerar por quê? porque eu já decorei a pista veja que está cheia de pneu, tá vendo? já tem pneu onde eu passei fazendo esse desafio você veja que tem um monte de pneu ali é porque eu já passei de rastro de pneu é porque eu já passei ali é igual eu falei para vocês galera eu tentei umas 5 vezes não vou falar para vocês assim ah galera eu cheguei aqui de primeira e consegui não eu tentei, decorei a pista por isso que eu falei para vocês não colocar nenhum carro aqui, tá vendo? aqui na frente que vocês iam ter que passar por ali por que eu falei aquele? porque eu já sabia, entendeu? e aí basta você vir de boa a polícia está vindo mas dá tempo era 2 minutos e 5 segundos eu fiz em 1 minuto e 58 ainda faltava praticamente 7 segundos e o tempo galera, sossegado deixa eu pegar essa MK2 e tirar ela daqui deixa eu tirar essa polícia senão a polícia vai acabar me matando, né? vocês viram galera não foi difícil por quê? não foi difícil porque galera eu já tinha decorado a pista eu decorei toda a pista depois eu fui lá e concluí o objetivo beleza? então se gostou deixa aquele likezão se não for inscrito no canal não esquece de se inscrever até o próximo vídeo galera lembrando a vocês que eu estou mudando meu setup daqui para outro local e aí eu vou trazer mais vídeos para vocês, beleza? então um abraço a todos e valeu e falou moleques até mais valeu, falou até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri